Gente, Operação La Catedral, justiça decretou então a polícia, aliás, a prisão de todos os policiais penais envolvidos nos crimes que aconteceram dentro do presídio em Ponta Porã. Inclusive, nós mostramos aqui na semana passada um vídeo onde há uma indicação muito forte do favorecimento da fuga de pelo menos dois detentos da cadeia. Vamos ver a matéria agora com o Edu Suede. Olá, Rude. Hoje eu trago uma atualização da Operação La Catedral. Os cinco servidores públicos que estavam presos temporariamente desde o dia 6 de janeiro de 2022 tiveram a prisão convertida para preventiva pelo juiz da segunda vara criminal de Ponta Porã. A prisão foi convertida após a representação formulada pelas autoridades policiais do DRAPO, o departamento de repressão à corrupção e ao crime organizado. As investigações desenvolvidas pelo DRAPO materializam a existência de uma associação criminosa integrada por policiais penais envolvidos na prática de diversas infrações penais, tais como conclusão e corrupção passiva. Durante a operação foram apreendidos celulares, notebooks e computadores dos investigados, além de documentos e R$ 47 mil em dinheiro na residência de um dos autores. Também foram apreendidos sete veículos impostos e investigados que deverão demonstrar a origem lícita da aquisição. A polícia também ouviu, na condição de testemunha, vários servidores que trabalhavam na unidade penal de Ricardo Brandão. O nome da Operação La Catedral faz referência à perificiária construída na Colômbia pelo narcotraficante internacional Pablo Escoblara, que era cheio de luxos e mordomias.